Estamos aqui de volta rapaziada com nossos jogadores bons e baratos, conteúdo que vocês gostam bastante No começo desse vídeo aqui já quero pedir pra vocês o seguinte, deixar o seu like aí rapaziada, seu comentário que é muito importante Vocês estão curtindo as opções que vocês estão tendo rapaziada, comenta aí quais jogadores vocês querem que eu trago aqui também E se estão rendendo esses jogadores que vocês contratarem através das nossas dicas, beleza? E é muito importante que você também ative o sino pra você não perder os próximos conteúdos Eu separei aqui rapaziada pra vocês 10 jogadores, no final desse vídeo é muito importante que você assista até o final Tem 3 jogadores que são muito baratos, jogadores a custo-benefício, então assiste o vídeo que vai valer a pena rapaziada, beleza? Bom, a gente vai começar aqui a nossa lista com o Luka Jovic, beleza? Atacante do Real Madrid Classificação geral dele é 79, potencial 84, o valor dele de mercado rapaziada é 27 milhões, inicial O salário dele é um pouco caro, 130k, mas é um atacante pronto já, atacante que você vai comprar, vai colocar pra jogar no seu time titular Porque ele é muito jovem e ele tem um potencial legal de 84, pode variar esse potencial ainda mais E as principais características aqui do Luka Jovic, galera, é o seguinte, ele tem 5 de perna ruim, isso é muito bom pra um centroavante Ele é um centroavante que não é um jogador que tem muita habilidade, porém, caiu na perna esquerda, caiu na perna direita, ele vai resolver, beleza rapaziada? É um centroavante muito bom, e as principais características, como eu falei pra vocês, não é um jogador rápido Só que vocês podem treinar e aumentar a movimentação e a aceleração dele, é um jogador mais de força, é um centroavante mais parrudo Porém, ele vai resolver bastante na frente do seu ataque A nossa segunda opção aqui é o Diego Nicolas, sim, ele joga no River Plate, classificação geral dele de 79, potencial de 84, valor de mercado 26,5 milhões O salário dele é muito barato, em compensação, o que você vai gastar em questão de transferência, que é 26,5 milhões, no salário Digamos que vai reduzir bastante, porque é um salário muito barato, que é 19k Então é uma opção muito interessante, ele que tem 24 anos, ele joga de meia central, meia ofensivo e ponta Eu recomendo vocês, galera, colocar ele como ponta, porque é o seguinte, eu vou falar já Ele tem 4 de perna ruim e 4 de fim, tem que ser excelente, pra quem joga no ataque Ele tem uma multa recisória de 39 milhões, e as suas principais características é a movimentação Aceleração de 86, pique de 83, agilidade de 92, isso é muito bom pra um ponta Ele tem ali um drible legal, o combate dele que é muito legal também, rapaziada, a visão de jogo é excelente E essa aqui é mais uma opção pra vocês contratarem Nossa próxima opção aqui é o Oscar Mingueza, sim, o lateral direito barra zaqueiro 22 anos, jogador muito jovem, tem um potencial legal, classificação geral dele de 75 Potencial de 83, valor dele de 12 milhões, salário dele é 76k, salário razoável, né Mas em compensação o valor de transferência é um pouco baixo Ele tem 3 de perna ruim e 2 de fim, tá no lateral, que não tem tanta habilidade, sim Tem uma multa recisória de 27.6 milhões, face real, ele não tem a face real no FIFA Ele é um lateral equilibrado, né galera Tem uma movimentação legal, tem uma força legal, um combate legal também Mas, o seguinte, dá pra vocês melhorarem muito mais esses atributos do Oscar Mingueza Então, uma opção interessante, um jogador jovem ainda, beleza E eu recomendo vocês contratarem esse lateral espanhol O nosso próximo jogador aqui, como muitos chamam ele, é o Neymar Holandês, sim É o Noah Lang, sim rapaziada, ele tem a classificação geral de 78, potencial de 85, valor de 28.5 milhões Salário dele é barato, 27k por semana, jogador muito jovem, potencial legal, tem 22 anos Joga de ponta esquerda, ponta direita e meio ofensivo, ele tem muita habilidade realmente, rapaziada Ele tem 3 de perna ruim, isso deixa um pouco a desejar, né Tem 4 de finta, tá excelente, face real sim, a multa dele é de 46.6 milhões Mas tá tranquilo Então, o Noah Lang, o Neymar Holandês, é uma ótima opção pra vocês contratarem o seu modo carreira E um jogador que é muito bom, rapaziada Talvez vocês deveriam contratar ele pra... Ele jogava muito, jogava muito mesmo, não sei se ele perdeu espaço no Real Madrid É o Isco Classificação geral dele de 82, não evolui mais, tem 29 anos Principal função, meia central ou meia ofensivo, valor dele de 30 milhões Salário dele é absurdo, né, um salário um pouco caro Só que pela qualidade do jogador, acho que talvez compensa, né Você contratar esse tipo de jogador, porque é um jogador pronto Ele tem 29 anos, é um jogador jovem, então o salário dele é de 175k, como eu falei pra vocês 3 de perna ruim, 4 de finta, face real sim, a multa dele é de 61 milhões Só que é um baita jogador, né, rapaziada O drible dele é de 91, curva 88, controle de bola, meu Deus do céu, 90, equilíbrio 90 Passe curto não vai errar nunca, eles passam de perto ali Compostura dele de 83, visão de jogo 81 É um ótimo meio de cão pra vocês contratarem aí o Isco do Real Madrid Nosso próximo jogador aqui é o Henderson, sim, galera O voluntão, meia central do Liverpool Ótima opção, 31 anos Classificação geral de 84, excelente Salário dele é de 140k Perna ruim 3, 3, né 3 de perna ruim, 3 de finta E ele é um volante completo A multa dele é um pouco cara sim Só que vocês conseguem por muito menos De repente dá um jogador ali pra trocar, né E o restante em valor de verba, né, galera Vocês conseguem por muito menos É um jogador completo Tem um lançamento legal 87, controle de bola 83, cruzamento 82 Reação 85, fôlego 86 Mentalidade dele é muito boa O combate dele é muito bom também Um jogador que defende muito bem mesmo, galera Por ser volante, né O Henderson é uma ótima opção pra você comprar e já colocar no seu time de titular Nosso próximo jogador aqui é o Anthony Marshall, galera Sim, classificação dele de 81 Tem um potencial de 84, valor dele de 34.5 milhões Salário 130k Ele tem 4 de perna ruim 4 de finta Um salário também um pouquinho caro Só que, como eu falei, galera É um jogador que você vai comprar e vai jogar Vocês começaram no time mediano pra alto É pra vocês contratarem ele tranquilamente Que é uma opção ideal Você vai contratar ele e ele já vai jogar É um jogador pronto Já diferente de jogadores promissores, entendeu É um jogador que você vai colocar e já vai jogar A multa dele é um pouco cara Sim, vocês conseguem por muito menos Como eu falei pra vocês, é questão de negociação A multa dele é de 66.4 milhões Tem a face real também E, como eu falei, é um jogador rápido Ele pode jogar tanto na ponta como atacante Eu prefiro que vocês coloquem ele como atacante Pra dar trabalho pros zagueiros A aumentação dele é 87 Excepcional o drible Ele é muito bom também 88, curva 84 Pique 84 Força no chute muito legal também Controle de bola absurdo 86 Então, essa é a opção de ataque pra vocês aí Atacante do Monster United Martial, beleza, rapaziada? E agora chegou aquele momento Como eu falei pra vocês Jogadores a custo-benefício Jogadores que vocês vão pagar Muito barato E vai render bastante no seu time, rapaziada Eu separei aqui uma lista pra vocês Desses três últimos jogadores Quem está assistindo esse vídeo aqui até o final Vai saber quem é esses jogadores Que vocês vão contratar E vai dar muito resultado no seu time Beleza? O primeiro jogador aqui é o Joel Ellington Sim, o atacante do Newcastle United A classificação geral dele é de 74 Potencial de 78 O valor dele é de 6 milhões, galera Muito barato Salário dele, 32k Ele é um setor avante nato, rapaziada Ele tem três de perna ruim e três de finta, beleza? Tem a face real A multa dele é de 11,5 milhões E vocês treinando ele conseguem melhorar, né? De repente, a classificação dele geral Ele tem 24 anos E uma coisa interessante Nesse jogo que acho que foi ontem Contra o Manchester United Newcastle contra o Manchester O Joel Ellington estava jogando de volante Então, galera, uma ideia de repente Pra vocês colocarem Mudar a posição do Joel Ellington Sei lá Porque ele jogou muito bem Como volante Jogou muito bem ali no meio de campo Do Newcastle Então eu gostei bastante da atuação dele Não sei se vai dar certo também Vocês fazendo isso no modo carreira Mas é um teste válido Porque ele realmente jogou na vida real De volante ali De meio de campo Então eu curti bastante Essa alternativa Que o técnico fez Colocou ele lá E deu conta do recado Ele foi muito bem mesmo Então o Joel Ellington É a primeira opção Nossa segunda opção aqui É o Serri Ingsson Nossa, é um nome muito complicado Joga no Paok lá Ah, meu Deus do céu Mas enfim É um zagueiro de 27 anos 75 no geral 77 potencial Valor 6 milhões O salário dele é muito barato Galera, é 1k O salário dele é muito barato Então compensa demais Ele tem uma multa, né Não tem a facial A multa dele de 13,7 milhões Não tem multa, né Tem a multa assim de 13,7 Mas vocês conseguem por muito menos Beleza? Agora, galera Um jogador que com certeza Merece muito mais potencial Do que o FIFA tá dando pra ele Que é o Rico Henry Jogando Brandford Classificação geral dele 75 potencial de 80 Valor 8 milhões Salário de 33k Tem 23 anos Lateral esquerdo, né Como eu falei pra vocês 2 de perna e 1 3 de fintas Excelente Tem uma multa de 16 milhões Mas eu acho que vocês conseguem Aumentar esse potencial dele Porque ele é um jogador jovem ainda Então Mas ele já é pronto Pode contratar Que vocês vão suprir tranquilamente A necessidade Da lateral esquerda Porque é um jogador que Dedicação dele é alta, alta Tanto pra ataque Como pra defender Então tá excepcional Não tem a face real, né Como eu falei pra vocês Mas ele é muito rápido Aceleração dele 91 Pique 89 Agilidade 89 Impulsão 92 Equilíbrio 90 O cara é muito bom Só vocês treinarem ele Pra melhorar um pouco mais a defesa E fica tudo certo Mas ele não estará pronto Já pra vocês contratarem E colocar no seu time de titular Beleza? Bom, galera Então essa aqui foi a dica Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar seu like Que é muito Mas muito importante Rapaziada Beleza? Então se inscreve no canal Vamos ver se a gente consegue Chegar a 30k O quanto antes possível Espero contar com todo o apoio de vocês Tamo junto rapaziada Valeu demais Todos vocês que assistiram Até o final desse vídeo Tamo junto E valeu! E valeu!